Olá caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Olha, primeiramente, muito obrigada por estarem aqui e que Deus abençoe poderosamente a sua vida, viu? Gente, hoje eu vou fazer aqui um pavê de ouro branco que é assim maravilhoso. Infelizmente não é uma sobremesa pra gente comer todo dia, primeiramente, né? Em função das suas calorias e também porque não é uma sobremesa muito econômica em função do bombom. Mas vale a pena, gente, de vez em quando pode. Então vamos fazer comigo? Vem cá, deixa eu te mostrar o que nós vamos usar. Primeiro eu vou fazer um creme branco, né? Que é o creme do pavê. Então pra isso eu vou estar usando um litro de leite, um leite condensado, um creme de leite, três colheres de sopa de amido dissolvido em leite, que aliás eu já peguei o leite daquele mesmo litro e pode ser que falte um pouquinho, tá bom? E daí então a gente vai controlando lá. Vou usar algumas gotinhas de baunilha e duas gemas de ovos que eu já peneirei, passei pela peneira. Então esse é o nosso creme branco. Aqui eu tenho, gente, eu tenho 20 bombons que eu já cortei, tá? Deixei alguns aqui pra depois se a gente quiser dar uma incrementada, uma decorada. E pra cobertura eu vou usar um leite condensado, um creme de leite, quatro colheres de achocolatado em pó e duas colheres bem generosas de margarina. Aqui você vai me falar mais um litro de leite, um leite condensado só não é pouco? Gente, não é, porque o bombom é bem doce e a nossa cobertura também tá bem adocicada. Então vai dar certo, pode ficar tranquilo. Vou separar aqui e vamos começar com o creme branco. Eu já coloquei aqui o leite na minha panela, vou pingar umas gotinhas de baunilha, ó. O equivalente aí uma colherinha de café, mas isso é muito opcional. Eu toda vez que eu trabalho com a gema do ovo, né, ou com o ovo mesmo, eu gosto de pingar umas gotinhas porque ela, se a gema já tá peneirada, mas caso venha daquele cheirinho característico do ovo, a baunilha já vai tirar. Aqui o leite condensado, já eu vou parar aqui, já eu vou pausar e vou raspar tudo isso, não vou perder nada não. Aqui o nosso amido de milho, dissolvido em leite e o creme de leite. Com sorco, do jeito que tava na caixinha, tá? Aqui ó, tá fora do fogo, tá gente? Aqui eu já começo a dar uma mexida. Eu vou raspar aqui a minha gema porque com uma mão só vai ser impossível, só um minutinho. Já raspei a gema, gente, agora eu vou agregar tudo, meu fogo tá desligado ainda, vou mexer bem isso aqui antes de acender o fogo, tá ali tudo. Raspei o leite condensado, a gema, tá tudo aqui. Agora eu vou ligar o fogo nesse primeiro momento em fogo alto, tá? Até pegar uma boa temperatura. E esse aqui é mexer, sem parar nem um pouquinho. Lembra que acho que lá no vídeo do manjar, eu falei pra vocês que eu gosto de colocar o amido de milho depois que o leite tá fervendo ou quase fervendo, pra ganhar tempo, né? Mas quando tem ovo na parada, não adianta. Tem que começar a cozinhar já daqui, já tem que ir mexendo sem parar mesmo. É um pouquinho de paciência. Não é difícil, mas leva uns minutinhos aí, tem que ter paciência. Gente, eu tô aqui em fogo alto. Assim que eu perceber que começou a engrossar, eu vou abaixar o fogo e mostro pra você. Olha só, gente, ele começou a engrossar, então é nesse momento que eu abaixo o fogo. Ele começou só, ele vai engrossar mais o meu, vai dar o ponto aqui. Se o teu não deu, porque isso vai da qualidade do amido, se ele é úmido, se não é, né? Se o teu não deu, vai embaçar. Se o teu não der o ponto, você pode, daqui a pouquinho, na hora que você perceber que ferveu e não tá, não engrossou, você pode dissolver mais um pouco de amido e jogando aos poucos. Lembrando, levando sempre em consideração, né, gente, que depois que gelar, ele vai firmar mais. Ele vai, com certeza, endurecer mais um pouco. Então, abaixei o fogo aqui, sem parar de mexer, eu vou continuar cozinhando até que esse creme esteja realmente bem cozido. Vou ter que ligar o flash, gente, não vai ter jeito, não. Olha, eu acabei de desligar ele, tá aqui, a consistência que eu quero é essa aqui, ó. Nem muito pesado e também não tão ralo. Eu acho que uma dica pro creme continuar liso depois, é a gente mexer ele aqui nesse momento que eu acabei de desligar o fogo, até ele perder um pouco dessa fumaça dele, sabe? Isso faz o creme continuar sempre lisinho. E esse creme branco, gente, ele é muito gostoso e muito versátil. Muito bom mesmo. Olha quanto que eu mexi aqui, quanto que tempo que ficou no fogo. Naquele primeiro momento, ficou uns 5 minutos. Eu mexendo até ele começar a engrossar, que tava em fogo alto, né? E agora eu mexi mais uns 5 minutos em fogo baixo, pra ter certeza que ele vai tá totalmente cozido, tanto as gemas, o amido, né? Tá bem cozido isso aqui. Então agora, gente, só vou perder o ponto de fumaça dele, mexendo aqui, e passar por um refratário, pra gente continuar. Pronto, o creme branco já tá aqui no refratário, ele já tá firmando um pouco mais, ó. Gente, um segredo pra esse bombom tá crocante, é você deixar gelar bem ambos os cremes. Primeiro a gente deixa gelar o branco, o meu eu vou levar pro freezer um pouquinho. O ideal seria na geladeira, mas como eu quero acabar pra te mostrar aqui, eu vou levar pro freezer um pouco, quase 10, 15 minutos é freezer mesmo, então ele já vai tá gelado. Enquanto isso eu vou fazer aqui o nosso brigadeiro, é um brigadeiro mole, tá? Eu já adiantei aqui, ó, já coloquei ali a margarina, o chocolate e o leite condensado. Só deixei o creme de leite pro final. Aqui eu vou agregar bem fora do fogo, isso aqui não tem segredo, gente. É um brigadeiro mole, tá? Um brigadeiro de colher aí. Isso aqui também, você poderia tá substituindo por uma ganache. Tá derretendo um chocolate, né? Derretendo um chocolate e agregando creme de leite. Mas eu hoje vou fazer aqui com o nosso, da maneira mais clássica mesmo, com o nosso brigadeiro mole. Então vamos levar pro fogo isso aqui. Eu já agreguei bem, então agora eu acendo o fogo e o processo vai ser o mesmo. Vou só mexer isso aqui em fogo alto no começo e baixar o fogo depois. Gente, pra mim o ponto do brigadeiro mole é esse aqui, ó. Ele não tá desgrudando do fundo da panela, mas ele tá pegando as laterais, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, aqui pra mim deu. Vou desligar o fogo. Mexer mais um pouquinho aqui. Vou agregar o nosso creme de leite. Mexer bem, isso aqui tá pronto. Isso aqui também vai ter que esfriar antes de ir pro nosso pavê, tá? Se não, gente, não é por nada, não. É porque se não ele vai tirar toda aquela crocância deliciosa do bombom. Até pra não te dar tontura aqui, eu vou mexer isso aqui e pôr ele esfriar. Ó, o primeiro creme ali tá bem gelado. A travessa tá até suando, porque eu tirei agora do freezer. E aqui não tem mais segredo, é só montar o pavê. Então eu vou dividir metade desse bombom, espalhar aqui. E a outra metade eu vou pôr depois do creme preto. Tá pronto, gente. Lembra que eu deixei pra decorar lá? Mas eu resolvi que não, porque eu queria fazer uma flor aqui no meio. Mas eu vi que se eu fosse fazer, ia sumir aqui no meio desses bombons, né? Então tá ali a camada, ó. Do... Ué, o creme preto desceu. Mas tem uma camada de bombom ali entre o branco e o preto. O restante do bombom tá aqui por cima. E eu vou deixar esse vídeo pra finalizar amanhã. Pra você vai ser bem rapidinho. Sabe por quê? Tá vendo, olha, como que ele tá mole ainda? Mas ele vai firmar. Ele só tem que gelar. Então eu vou deixar ele de hoje até amanhã. E venho te oferecer um pedaço. Pronto. Pra vocês foi bem rápido, né? Pra mim aqui já é o outro dia, gente. Aí eu voltei aqui pra cortar um pedacinho. Pra você ver, ó. Ele tá firme. Porém, é um creme leve. Ele não fica aquela coisa pesada, sabe? Olha, o creme branco tá bem firminho ali. Olha isso, gente. Você gosta? Está servido? Maravilha! É um creme, gente. É muito gostoso mesmo. Se você não comeu ainda ou se você faz de um jeito diferente pode tentar dessa forma que você não vai se arrepender. Gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Muito obrigada por estarem aqui. E até o próximo. E até o próximo. E aí E aí E aí E aí